Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje é Batcryo.io Como jogar no Batcryo. Amiguinha estará aqui com a gente, né amiguinha? É galerinha, só comentando. É galerinha. Primeiro galerinha, eu vou ensinar uma coisinha aqui no lobby. Que como se vestir, além de botar um nome, amiguinha, você sabe? Boa dica, não sei. Olha, tem alguns amigos aqui que a gente tá pedindo aqui amizade. Aí galerinha, pra você editar o nome, você clica bem aqui, aí você clica em editar. Aí você bota seu nome, por exemplo, João, ou nome que você queira botar, né amiguinha? É, qualquer nome. É. E salva, gente. É galerinha, aí você salva, aí depois você clica em editar e depois clica em salvar. Aí eu já botei meu nome, e agora como se vestir? Você vem aqui, ou você deixa o seu visual aí. Mas eu recomendo que você se vestir, você clica aqui no armário. Aí galerinha, você clica no armário e pronto. Você vai chegar aqui. Você pode escolher o seu cabelo até a cor, galerinha, ó. Você pode escolher um monte. O que você gostar, né? Você bota, né amiguinha? Eu vou deixar o meu aí, botei ali. Aí você pode escolher seu chapéu, galerinha. Aí, ó, você pode escolher qualquer um, ó. O meu, ó, esse aqui. Tem, aqui é os óculos, galerinha. Se você quiser colocar óculos. É, isso aqui, dois óculos, eu botei. Ficou bem legal, aqui um bigode e uma máscara. Aqui vai ter mais, mas, é, aqui na frente, né. Aqui você participou aí, como é a sua blusa, ó. Um monte de blusa, galerinha. Eu vou deixar assim, ó. Ah, ficou legal assim, nem percebi que tinha algum como mudar. Aqui, ó, que é a calça. Você pode escolher, mas a minha eu vou deixar assim, que fica bem legal, ó. Ficou bem legal assim. Aí, galera, você clica aqui no sapatinho, você pode escolher qual sapato você pode dar. Aí, você pode escolher, você pode botar, se você quiser, galera, pode botar uma bolsinha que vai, se você quiser. Olha, galerinha. Você pode botar, galerinha, mas se você não quiser, não precisa botar, não. Aqui os pés, eu não sei como pega, eu ainda não sei. Porque antes tinha como pegar aqui, galerinha, eu também não sei o que é isso. Aí, amiguinhinha, vou agora em uma partida. Aí, galerinha, uma dica pra vocês, como saber quem é o dono da sala. Aí, galerinha, vocês veem quem é o dono da sala aqui, quem tem uma coroa, galerinha. Aqui, ó, esse carinha aqui tem uma coroa, então ele é o dono da sala. Vamos ver, um betrayer, amiguinhinha, será que eu ouviro betrayer? Não, inocente. É, já sabia. Era muito difícil, né, amiguinhinha? É muito difícil ser impostor, né, gente? Essa casa mal assombrada, muito assombrada, muito, muito, muito. Pense numa casa assombrada, ainda bem que é poucas tasks. Nossa, meninas, o mais tasks que eu tenho é lá no segundo andar. Vou mostrar, galerinha, como faz as tasks, uma das tasks, e como você chega no segundo andar. Essa task aqui, você vai ver esse horário aqui, aqui em cima, galerinha. Você vai tentar botar lá no horário. Aí que eu tô botando aqui, ó, pronto, consegui. Sabotaram aqui a luz, é pra pegar a menina no escuro. Né, amiguinha? Amiguinha não está aí. Aqui, ó, galerinha, tá vendo aí essa escada? Eu vou aconsertar a luz pra mostrar pra vocês como é essa escada aqui, pra vocês virem. Aqui, ó. Ai, parece que matou ali, hein? Sai daqui, Felipe, sai daqui, Felipe. Ah, tem muita gente aqui, hein? Fazer isso aí, que aí me mata, menininha. Cadê? Aqui, ó, uma das tasks bem aqui, ó. Uma das tasks bem aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ó, galerinha, como é que faz essa task, ó. Pronto, achei. Já acharam o corpo? É. Vocês ficam puxando, galerinha, assim a tela, assim, ó. Até apareceu o relógio. Eu vi. O que você viu? O que você viu? O que você viu? O que você viu? Né, amiguinha? O que você viu? Ué, ele matando, ó. Mas quando mata, é reportado. Eu vi nas câmeras, matou na minha frente. Onze. Arthur, mas por que você perguntou quem? E agora diz onze. É o doze. É o doze. É o doze. É o doze. Empregou tudo agora, amiguinha. Agora é o doze. Não tem como mais não pro doze. O doze empregou foi tudo. Como é que eu vou perguntar quem? Depois eu vou acusar. É, tem que já acusar, né? Aqui, ó. Todo mundo votou nele, amiguinha. Não tem como mais não pra ele, ó. Seis votos contra dois. É impossível. Vamos ver agora se ele é. Foi banido na carrocinha. Ainda bem que não fui eu que acusei, né? É o Juan, totalmente. Mas eu não vou apertar o botão, não. Eu vou tentar fazer as testes. Eu vou ver se eu consigo até fazer as testes rapidamente. Pelo menos um, antes de sabotarem o botão. Ou antes de você morrer. Ai. Socorro, meu Deus do céu. Socorro, meu Deus. Olha a casa assombrada. O Cauã ia me matar, mano. Sei lá, velho. Quem eles vão acusar, hein? Acusou o inocente. Ué, mano. Será que os dois são inocentes? Ó. Estão acusando o Onze. Eu disse também, Onze. Eu vou botar nele, mano. Mas eu tenho um... Assim. Eu penso que ele seja inocente mesmo, amiguinha. Mas não sabemos. Vamos ver. Eu acho que ele é inocente. Sabe o que eu acho que agora é? É o Novo, mano. Estou desconfiando do Novo. Mano, eu acho que é o Novo. Sabe por quê, amiguinha? Está muito calado. Não está participando muito. É o Novo. Acho que é o Novo, amiguinha. Eu tenho certeza que é o Novo, velho. Acho que é inocente, ele. É inocente. É. Mano, eu acho que eu vou acusar o botão, velho. Acho que eu vou apertar o botão e dizer que é o Novo, velho. Deixa eu ver quantas pessoas têm o ato curto no eu. Se um matar, vai restar dois inocentes e eu. Se ele matar de novo, acaba o game, amiguinha. Se postou, tá ficando muito quieto, mano. Desconfio, amiguinha. Desconfio. Então aperta o botão e acusa. Não, eu não vou... Ai. Já era. Ai, vocês... Socorro! Não, acho que não é ele, não. Não, não pode ser ele, não. Se eu sabotou a luz quando eu estava correndo. Acho que não pode ser ele, não, amiguinha. Pode ser até o Cauã. Olha, me segue. Tá difícil, viu? Quem será? O impostor. Será que é amiguinha? Nossa. Olha, não eram nove, viu? Tá vendo? Espera aí. Onde? Agora está... Agora que era o... Onde? Agora que é na entrada do segundo andar, ninguém perto. Agora, eu desconfio do um. Porque foi ele que... Ele foi... Porque ele... Foi o último... Ele disse... Ele vai chegar. Olha, o um foi... E eu estava com o vi. Depois me separei... E ele sumiu. Eu acho que é o um. É o um. É, acho que é o um, amiguinha. Porque ele era o único, entendeu? Será que ele é? Tomara, viu? Tomara. Porque senão a gente vai ter que apertar o botão, amiguinha. E temos que tirar alguém. Que seja. Nossa, amiguinha. Agora acabou, amiguinha. Agora tem que apertar o botão, amiguinha. Não tem jeito. A gente tem que tirar o impostor, mano. Ai, alguém vai morrer. É como ele fica no pé do outro. É, o outro. Sabe quem é? Aquele ali do lado. Está muito longe. Ai. Aperta. Aê. Ai. Mano. Acho que é o 10. Mano, a gente tem que arriscar. Suspeito do 10, mano. A gente tem que arriscar. Eu também suspeito do 10. A gente tem que arriscar. É o 5? Olha. Ó, a gente tem que ver, amiguinha. Ou é o 10 ou é o 4. Ele está acusando você, o 10. Eu acho que é o 10. Ele ficou muito longe. Eu e o 5 estávamos juntos. Correto. Agora tem dúvida, mano. Mas o 4 ficou muito perto de você. Será que ele já não queria matar? Não, acho que ele estava com medo. Será? Eu acho que ele estava com medo. Porque quando ele viu, eu acho que ele foi lá pra cima. E quando eu vi o outro cara, ele não viu pra baixo. Ele necessariamente nem tem uma preocupação. Foi um bom jogo. Correto. Foi um bom jogo, amigos. Eu votei. 10. Coitado do 10, né, amiguinha? Ai, gente. Que difícil. Sinceramente, eu não sei nem quem votar aí, viu? Vamos ver se ele era, velho. Será, galera, que a gente expulsando todos os inocentes? Será que a gente ganha agora? É! Ai, ai, ai. Deu sorte. Eita sorte. Ele ficou muito afastado. Então, galerinha, quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, que isso ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Galerinha, deixe seus comentários aí. Quem quiser jogar com ele aqui no Amoglioso, né? É, esses jogos assim, entra lá no meu Discord. Tá lá no link, né? Lá embaixo, que é na descrição, galerinha. Tchau! Tchau!